Ah, 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 ah Os menor tão boladão, os menor tão boladão E não tão de bobeira, esse bonde é choque do tio, então tá legal Cem por cento humilde, funk puro e mortal Sacudindo a noite inteira Os menor tão boladão, os menor tão boladão E não tão de bobeira, e não tão de bobeira Esse bonde é choque do tio, então tá legal Cem por cento humilde, funk puro e mortal Calma aí, mais uma vez Os menor tão boladão, os menor tão boladão E não tão de bobeira, esse bonde é choque do tio, então tá legal Cem por cento humilde, funk puro e mortal Sacudindo a noite inteira Os menor tão boladão, os menor tão boladão E não tão de bobeira, e não tão de bobeira Esse bonde é choque do tio, então tá legal Cem por cento humilde, funk puro e mortal Calma aí, mais uma vez E não tão de bobeira, e não tão de bobeira E não tão de bobeira, e não tão de bobeira